Olá, bom dia, eu sou Vanessa Santos e nesta manhã nós vamos clamar a Deus para que o Teu Espírito Santo venha agora sobre nós e nos traga a força necessária para continuarmos a nossa jornada. Vamos unir as nossas vozes para que a infinita misericórdia do Senhor nos traga o alívio para as nossas dores. Então já deixe nos comentários os seus pedidos para Deus e profetize com fé esta frase para receber as suas bênçãos. Senhor, responde agora a minha oração e me entrega as suas bênçãos, em nome de Jesus. Entregue tudo nas mãos de Deus e confia. Senhor, responde agora a minha oração e me entrega as suas bênçãos, em nome de Jesus. Hoje é quarta-feira, dia 6 de outubro de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós nos prostramos diante de Ti para aclamar pelo Teu auxílio e pela Tua proteção, pois somos dependentes de Ti, Senhor, e precisamos da Tua mão sobre nós. Necessitamos do Teu perdão para todos os nossos pecados. Desejamos ter a Tua proteção para nos guiar pelos Teus caminhos. Toma nossa vida nas Tuas mãos, meu Deus, e dirija os nossos passos nessa nossa jornada. Ensina-nos a aprender com a Tua palavra e a entender e respeitar as Tuas leis. Traga a Tua luz, meu Pai, para iluminar os nossos passos. Derrama a Tua sabedoria sobre nós para direcionar as nossas escolhas. Entrega a Tua força, meu Deus, para nos ajudar a vencer as batalhas. Reveste-nos, Pai querido, com o Teu poder e nos prepara para receber as Tuas bençãos em nossas vidas, porque Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti, para que coloque a Tua mão sobre nós e nos mostre o caminho a seguir. Somos gratos, Senhor, por tudo o que possuímos e buscamos as Tuas promessas para nós. Desejamos viver segundo a Tua vontade, então nos mostra o que planejou para nós. Permita-nos desfrutar das Tuas bençãos de prosperidade e abundância na nossa casa, na nossa profissão, nas nossas finanças e em todas as áreas da nossa vida. Restaura, meu Pai, a nossa casa, reconstrói a nossa família, restitui tudo o que tiraram de nós e recupera aquilo que as forças do mal destruíram. Toma, Senhor, o controle das nossas vidas e transforma a nossa história. Não permita, meu Deus, que os inimigos acabem com a nossa fé e não nos deixe humilhados e envergonhados. Levanta-nos, Senhor, e nos ergue acima das tribulações. Fortaleça-nos, Pai, para ultrapassarmos os obstáculos, para que assim nós possamos vencer contigo esta batalha. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mão algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Ojes a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 56, versículo 9, e diz assim. Quando eu a Ti clamar, então voltarão para trás os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus é por mim. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos clamar bem alto a Ti, para que o Teu poder faça voltar para trás, todos os nossos inimigos. de se realizarem em nós. Derrama as Tuas bênçãos, meu Pai, e nos mostre os propósitos que reservou para as nossas vidas. Abra todas as portas de emprego, meu Deus, e libera os caminhos para assinar esta carteira de trabalho. Enche-nos com a Tua abundância, meu Pai. Aumenta a nossa renda, troca a fatura para a nossa mesa. Transborda os nossos celeiros, enche de provisão o nosso lar, e coloca a Tua prosperidade em todos os nossos projetos. Deus, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o Teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao Teu lado e dez mil à Tua direita, mas não chegará a Ti. Somente com os Teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a Tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda. Porque aos Seus anjos dará ordem a Teu respeito, para Te guardarem em todos os Teus caminhos. Eles te sustentarão nas Suas mãos, para que não tropeces com Teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei em retiro alto o que conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fataloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos Te pedir a força para enfrentar com fé esse dia e para não ter medo das lutas e provações que iremos enfrentar. Pois sabemos que o Senhor estará sempre do nosso lado, abrindo todos os caminhos e colocando os Seus anjos de luz para nos ajudar. Queremos, Pai querido, que tome o controle total da nossa situação e que nos mostre a direção certa a seguir. Fala conosco, Senhor, e nos ajude a entender os Teus propósitos para nós. Traga a Tua sabedoria para as nossas escolhas e nos ensina a fazer a Tua vontade. Derrama a Tua misericórdia sobre nós e perdoa os nossos pecados e defeitos. Mostra, Senhor, que Tu és um Pai amoroso e derrama a Tua bondade sobre nós. Sacia a nossa sede de Ti, meu Deus, e nos faz beber da Tua fonte de águas vivas e cristalinas. Pois somos carentes de Ti, meu Deus, e dependemos do Teu amor para confortar os nossos corações. Dependemos da Tua graça, Senhor, e da Tua luz para iluminar os caminhos difíceis da nossa jornada. Entregamos, Senhor, o controle das nossas vidas a Ti e confiamos em seguir a Tua direção. Somos gratos pelo Teu cuidado por nós, meu Pai, e por isso Te louvamos e Te glorificamos eternamente. E em nome de Jesus nós oramos a Ti. Amém. Que o Senhor Te abençoe, Te guie e Te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém. 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 Amém.